Um, dois, três... Eu vou ensinar ela antes pra depois ela começar a sambar. Vem, da outra vez eles apelaram, beijaram na boca, fizeram aquilo tudo. Dessa vez a gente vai apelar também, porque carnaval, samba, entendeu? Tem tudo a ver com o quê? Com corpos nus. Como eu não tenho corpo pra ficar nu na televisão, o povo vai desligar a televisão. Eu não sei dançar aquele sambinha ajeitadinho não, entendeu? Mas aprende, aprende. Tô aqui pra ensinar. Meu papel aqui é esse. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Sete e oito. E já abriu. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Atrás, juntou, à frente. Um, dois, três. 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 Um, dois, dois, três. Um, dois